Na língua hebraica, Israel significa homem que luta com Deus, ou homem que vê Deus. O dinheiro usado no país é o Shekel Israelense. Embora Israel só nos ligue ao passado, ao religioso, ao antigo, também tem seu lado moderno. Tel Aviv é seu centro financeiro com 460 mil habitantes. É um dos países mais avançados tecnologicamente. No mundo, é o segundo país com mais estudantes universitários, cujas universidades funcionam como um centro de ensino e pesquisa, educando os alunos a terem iniciativa de pesquisarem e terem habilidades empreendedoras. E Jerusalém, a mais populosa do país, com 900 mil habitantes, sendo sua capital. E este é o metrô de superfície de Jerusalém. E aqui está o Muro das Lamentações, símbolo mais importante de Jerusalém, que reúne todos os dias milhares de judeus e turistas que vêm depositar seus desejos. É o que restou de pé do segundo templo de Jerusalém, de 516 a.C. a 70 d.C., que era um local sagrado para os judeus há 2 mil anos, tendo o mesmo significado ainda hoje. É considerada a Terra Santa, uma cidade sagrada, pelas três religiões, cristianismo, islamismo e judaísmo. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, que atualmente é a língua oficial. E muitos nomes comuns têm sua origem nele, como Sara, Maria, Ana, Miguel, João ou Rafael. Belém, a cidade do nascimento de Jesus, está a 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. Sobre a caverna, onde teria nascido Jesus, foi construída uma igreja, a Igreja da Natividade. Como José era descendente de Davi, ele e Maria foram de Nazaré para Belém para fazer o recenseamento. O Mar da Galiléia é o lago de água doce mais baixo da Terra, com 212 metros abaixo do nível do mar. E o Mar Morto é o lago salgado mais baixo do planeta, com 435 metros abaixo do nível do mar. Israel tem oito vencedores do prêmio Nobel em ciências e um em literatura. O cientista alemão Albert Einstein era judeu. Em 1952 ofereceram a ele a presidência de Israel. Ele recusou dizendo que não tinha aptidão ou experiência com pessoas. Nazaré é a cidade onde Jesus passou a maior parte de sua infância, localizada entre as montanhas da Baixa Galiléia. Ali ele entrou numa sinagoga e leu as escrituras. Emoldurado por tamareiras, os 19 terraços dos jardins de Bahá'í, coloridos por flores, impressionam os visitantes. A medida que sobem a encosta do Monte Carmel, o encantamento maior é a vista do topo, com a cidade portuária de Haifa. E o Mar Mediterrâneo ao fundo.